Para ter sucesso nesse esporte, é preciso ser ágil e certeiro. Estamos falando da esgrima, um dos esportes presentes no programa olímpico desde o início dos Jogos da Era Moderna, em 1896. A esgrima surgiu na pré-história como ferramenta de sobrevivência, ainda com armas de madeira. Depois, com armas de ferro, tornou-se um meio de defesa e ataque. Foi na Idade Média que começou a se forjar como esporte. Os duelos atuais ocorrem em pistas e são chamados Jogos. O objetivo é acertar golpes ou toques em áreas designadas do corpo do adversário. Luzes verdes e vermelhas indicam quem teve sucesso. Cada toque vale um ponto. Hoje, as disputas olímpicas incluem homens e mulheres e têm confrontos eliminatórios. Há competições individuais e por equipes em três armas, florete, espada e sabre. O florete é conhecido como a forma mais pura da esgrima, com técnica mais complexa. Os pontos são marcados apenas com a ponta da arma ao tocar o tronco do adversário. Na espada, o atleta também só pode usar a ponta da arma, mas pode acertar qualquer parte do corpo do oponente. Valem toques simultâneos, com um atingindo o outro ao mesmo tempo. Quem joga com sabre pode usar tanto a ponta quanto a lateral da lâmina. Vale tocar o adversário na cabeça, no tronco e nos membros superiores, exceto as mãos. Na espada e no florete, os jogos têm três tempos de três minutos. O primeiro atleta a atingir 15 pontos ou quem estiver à frente ao final do tempo vence. No sabre, há dois tempos. O primeiro vai até 8 pontos e o segundo até 15 pontos, sem contagem de tempo. Os atletas competem de branco e com proteções obrigatórias. No corpo, há materiais resistentes e elásticos para não limitar a movimentação. As máscaras são de aço inoxidável e blindam a cabeça e o pescoço. A esgrima se moderniza, mas não perde o brilho e a elegância.